Se eu te dissesse que não foi fácil, isso nunca iria ter fim Você ainda estaria longe, e eu ainda estaria aqui Uou, eu só queria te dizer Eu tentei não lembrar de nada, mas não pude controlar eu mesmo Suas memórias estão muito perto, e nelas eu ainda estou preso Uou, preciso que você saiba que eu me importo Eu só queria te dizer Que eu não posso esconder Nem você pode negar Então as diferenças são iguais Só queria te explicar Sentimentos que estão aqui Que vêm e vão sem parar Sinceramente acho que não posso Entrar em um acordo comigo mesmo Eu preciso te encontrar agora Pra me tirar das costas esse peso Uou, preciso que você saiba que eu me importo Eu só queria te dizer Que eu não posso esconder Nem você pode negar Então as diferenças são iguais Só queria te explicar Sentimentos que estão aqui Que vêm e vão sem parar La, 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 la Se inscreva no canal.